Galerinha do Turubzit, o Admin veio trazer várias novidades para a gente, né, Bela? Isso aí, galera, são só a Bela da Hora Games, creators de pecagem deles! E o senhor Admin tá mais uma vez com a gente! Aê! Ele veio trazer spoilers, Bela! Spoilers? Sim, Bela, ele trouxe notícias incríveis! Isso mesmo, Al, são incríveis mesmo! E eu tô muito ansioso pra esse vídeo! Então já deixe seu bala aqui! Se inscreva no canal! E ative o sininho das notícias pra você não perder! E aí vai dar vídeos desse canal! Então, tia Admin, conta todas as novidades pra gente! Oh, veja só, eu tenho muitas novidades pra trazer pra vocês, olha isso! Bom, galera, então bora ver todas essas novidades! E galera, você não vai acreditar, vocês estavam certos! A Sarara Rá também estava certa, porque, nossa... E o Peter 2, veio a Rainbow Ride! A BKXZ! Que que é isso, gente? Eu sou muito bonita pra morrer! E agora eu vou começar a escola, galera! Vai vir a Sunny, a Skylar e a Violet, né, Lau? Como é que você sabe esses nomes, mulher? Eu acho que é Violet, eu não sei! Eu acho que é lindo! Exatamente! Gente, e vai voltar o Fashion Star aqui! Gente! Ai, meu Deus! A Laos já tá tão animada, porque ela é apaixonada por Rainbow Ride! Ele vai vingir de um novo monstro! Que ele é fake, mas ele é muito fofinho! Eu achei ele meio estranho, Lau! Ai, eu sou meio, né, Bel? Mas ele é rosa e tá bonitinho, é bonitinho! E galera, eu tô todas as novidades! Eu tô muito acerta pra Rainbow Ride! Porque a galera estava certa! A Sarah Raha, ela fez a Sunny e fez a Skylar, né, Lau? Exatamente! E estão aí! Exatamente! E eu tô super animada pra vir essa Rainbow Ride! Porque... Rainbow Ride, você falou, né? Rainbow Ride! Rainbow Ride, porque são muito legais de sair dela! Então vocês têm que assistir lá, vai! Então vamos ver o que vocês acharam! Tchau, galera! Tchau, Belaninha!